Seis horas e doze minutos. Olha só, você que é mãe, já imaginou ser impedida de amamentar em público? Bem, tramita na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei do ano de 2017, de autoria do vereador, do ex-vereador, né, e hoje senador Plínio Valério, que dispõe sobre o direito do aleitamento materno em qualquer lugar, seja ele público ou não, aqui na nossa capital. Vamos ver nas ruas o que as pessoas pensam sobre isso? Roda aí. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como mãe eu falo isso, tá? Tenho dúvida. Pode sim amamentar em qualquer local. Porque quando a gente quer comer alguma coisa, a gente vai em um estabelecimento e come ali sem privatizações. Eu acho que a criança tem direito de se alimentar também, né? Que coisa, hein? Claro que a criança tem direito de se alimentar, né? Você manda pra gente também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente tem mais uma pessoa que já... Mais uma pessoa, é isso? Ah, pessoas vão mandar o vídeo, a minha produção tá falando, tá aí o WhatsApp na sua tela. Bota o WhatsApp na tela pra gente, produção, pras pessoas mandarem o vídeo falando a sua opinião, né? Muitas... Em alguns lugares, as pessoas ainda acham, ainda tem preconceito de ver uma mãe amamentando. Gente, o Ministério da Saúde fala, a criança tem que ser amamentada exclusivamente no peito durante os seis primeiros meses. É isso. Você manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai repercutir esse assunto hoje, aqui no 6 Horas Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas caçou nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, por unanimidade, o mandato do vereador Ronaldo Tabosa, perdão, por infidelidade partidária. Olha só, ele deixou o PP em 2008 e neste ano assumiu cadeira lá na Câmara Municipal de Manaus como suplente do deputado estadual, Álvaro Campelo, também do PP. Tabosa já foi caçado outras quatro vezes, dessa vez, e o TRE afirma que cabe recurso. Mas a defesa do PP aí garante que vai assegurar, tentar assegurar a vaga para o partido. E a gente tem uma boa notícia pra quem pretende fazer doutorado em uma das mais conceituadas universidades do Brasil, no começo de 2020. A repórter Samara Maciel é quem traz essas informações pra gente na tela do 6 Horas. Exatamente, Mariana, são 15 vagas que devem ser preenchidas de acordo com a classificação, com a ordem de classificação desses aprovados nesse processo eletivo, que acontece em quatro etapas. Tem a inscrição, tem a apresentação do currículo, tem a avaliação do projeto de pesquisa e, por último, tem uma entrevista. Olha, as inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de outubro, somente pelo site que está aparecendo aqui na sua tela, que é o www.nepam.unicamp.br. Volto com você. Obrigada, Samara, pelas suas informações. E também tem boa notícia pra quem espera uma oportunidade antes mesmo do Natal e do Réveillon. Um estudo realizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, aponta que o Amazonas é o quinto estado do país que mais vai contratar trabalhadores nas festas de fim de ano. Coisa boa, né? Pela segunda vez, Rio Nã é contratado para um emprego temporário nesta época do ano. Na primeira experiência, foi efetivado e, desta vez, mantém a expectativa positiva. Eu pretendo desenvolver um bom trabalho e, se for do agrado deles, querer me contratar, eu ficarei muito feliz. De acordo com a Fé Comércio, 1.500 pessoas podem ser contratadas de outubro deste ano a janeiro de 2020, já para atender o período de volta às aulas. Dentro dessa perspectiva, 30% dos funcionários podem ser efetivados. Nós estimamos, segundo as nossas pesquisas, que o número de vagas abertas neste período será em torno de 1.500 novas vagas de trabalho. Um outro levantamento, realizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, aponta um aumento elevado nas contratações. Na pesquisa, o Amazonas é o quinto estado que mais vai contratar trabalhadores temporários entre setembro e dezembro deste ano. Segundo o estudo, serão 26.701 vagas temporárias, no comércio, na indústria e nos serviços. Essa gerente explica que a possibilidade de novas contratações depende do movimento das vendas. Dependendo do movimento, se a gente sentir que as lojas estão precisando de suporte para esse período do Natal, com o movimento mais acentuado, com certeza a gente vai buscar pessoas no mercado para preencher essas vagas. A oportunidade está aí. Agora é o trabalhador batalhar para conquistar uma vaga definitiva. A gente vai ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que traz informações sobre uma operação da Secretaria de Segurança Pública deflagrada na manhã de hoje para apurar aí crimes envolvendo tráfico de drogas e também armas em abrigos de venezuelanos. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias desta quinta-feira. É isso mesmo, nós estamos em um abrigo que fica aqui no Coroado, na Zona Leste da Capital, bem em frente à Feira do Coroado. Eu estou, inclusive, aqui com o Secretário de Segurança Pública, que é... Essa operação é deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública. É uma operação que chama Extra News, né? Operação Estrangeiros. Estou falando aqui com o Coronel Luiz Marbonatis. Como é que se deu essa operação? Por que vocês estão deflagrando essa operação aqui nesse abrigo? Chegaram muitas denúncias de tráfico de droga aqui no primeiro DIP, de tráfico de droga, de violência entre eles, de desavença entre eles, certo? E de desacato e abuso contra os funcionários do Estado que estão aqui para dar apoio a eles, certo? E em cima dessas denúncias, a Polícia Civil começou a fazer investigação. Nós deflagramos essa operação hoje de forma preventiva. Está presente aqui a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, Polícia Militar e o Detran, controlando o trânsito, e os funcionários da Céia, das Assintos Sociais, que estão aqui acompanhando todo o trabalho que está sendo feito, de maneira que ela seja o mais tranquila possível. Até o momento, desde as primeiras horas da manhã, já foi possível encontrar alguma coisa ou não? Olha, as equipes estão lá dentro. Nós estamos, inclusive, com canjos farejadores da Polícia Militar, acompanhando os investigadores da Polícia Civil, fazendo essa revista lá dentro dos quartos. Obrigada, secretário. A gente fala agora com o delegado-geral, Lázaro Ramos. Como é que se deu as investigações, delegado? Várias ocorrências no 11º constam de que havia tráfico de droga, conflitos internos e também desacato aos nossos servidores estaduais. Então, nós fizemos o levantamento e hoje nós estamos nessa operação para, de uma forma preventiva, fazer com que o Estado realmente continue tendo esse controle aqui nesse prédio. Esse trabalho foi condenado pela Secretaria, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Até agora está tudo normal, os trabalhos estão correndo normalmente. Nós aqui entendemos que a maioria são cidadãos, então, mas que existe algum elemento infiltrado que esteja tumultuando algum andamento da convivência aqui nesse prédio. É por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada também pelas informações. E agora a gente vai conversar com o coronel Ayrton Norte. Coronel, quantos efetivos, quantos policiais estão nessa operação? A Polícia Militar está trabalhando com 60 homens, utilizando aqui o comando de policiamento especializado, tropas da Companhia de Policiamento com Cães, ROCAM e a tropa da Companhia de Operações Especiais. É uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, integrada com todos os órgãos, a Polícia Civil com um trabalho de investigação prévia e o trabalho preventivo aqui, a Polícia Militar reforçando a operação, apoiando mais uma vez, presente no local. E o nosso objetivo é realmente a prevenção, trabalhar em cima dessas denúncias e após a operação nós continuaremos fazendo o nosso trabalho de rotina, que é o trabalho preventivo e repressivo nas ruas de Manaus. Agora, coronel, há um tempo atrás também teve nesse mesmo abrigo uma situação bem delicada, envolvendo policiais militares. Isso também ajudou para que essa operação fosse defragrada? Não, não foi a ocorrência em si. Isso foi uma solicitação, isso é um trabalho de governo, isso é um trabalho preventivo e o que nós temos informação é que há muita denúncia através do disco de denúncia do 181, aliás, eu conclamo a população que não só na questão de abrigo, mas na questão do crime, se denuncia, ajude a polícia a retirar os criminosos da rua. E através do 181, as denúncias foram checadas, as denúncias que chegaram para a Polícia Civil e um excelente trabalho de investigação, nos conduziu até o local para que essa operação fosse realizada no dia de hoje. Nosso objetivo aqui não é fazer a operação porque a Polícia Militar teve algum entrave aqui. A Polícia Militar está nas ruas todos os dias protegendo a população e é lógico que onde tiver ocorrência, nós temos que estar presentes. Estamos aqui hoje atendendo uma convocação da Secretaria e com o nosso efetivo participando da Operação Integrada Exit da News. Muito obrigada pelas informações, bom dia. Então é isso, olha só, Mariana, a gente vai continuar acompanhando essa operação que começou agora há pouco, estão aí investigando denúncias de tráfico de drogas e também que teriam algumas armas nesse local. A gente vai acompanhar e trazendo as informações aqui na programação da TV em Tempo. Volto com você. Certo, Bárbara. Qualquer novidade me chama que eu volto com você ao vivo. Que pena, né? Essas denúncias de tráfico de drogas nos abrigos dos venezuelanos. Tomara que isso seja sanado e que essas pessoas possam ter sim oportunidade de trabalho. A gente muda de assunto. Empresas públicas e privadas aqui no Amazonas vão ser proibidas de questionar aos candidatos à vaga de empregos sobre a religião e também orientação sexual. Isso é o que determina um projeto de lei de autoria do deputado estadual Abdala Frasti, do Podemos, que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. A meta, segundo o parlamentar, é fazer com que sejam asseguradas as garantias dos direitos fundamentais da liberdade de crença e da orientação sexual. E também evitar aí qualquer ato discriminatório, segundo o parlamentar. Atenção aos aprovados no concurso da SEDUC e a Secretaria de Educação do Estado. Esse mês vai haver mais uma convocação. Eu vou agora com a Samara Maciel, que traz essa notícia boa para quem aguarda ser chamado. Na tela do Seis Horas, Samara. É notícia boa mesmo, Mariana. A Secretaria de Educação anunciou que vai convocar, vai fazer mais uma chamada para os aprovados no concurso da SEDUC de 2018. Em agosto, foram nomeados 312 profissionais. E nessa segunda chamada, que já vai acontecer na próxima semana, mais de 6 mil profissionais vão ser nomeados. E olha, tem a notícia de que até dezembro vai acontecer uma terceira chamada. E todos que foram nomeados este ano já começam a trabalhar no ano letivo de 2020. Volto com você, Mariana. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Que coisa boa, hein? Os convocados aí que aguardam há tanto tempo serem chamados. Agora eu pergunto para você aí de casa, qual é a Manaus que você quer para o futuro? Muita gente mandando vídeos aí para que nós possamos exibir aqui no programa até o dia 24, que é o dia do aniversário de Manaus. Vamos ver? Eu me chamo Marcos Antônio e a Manaus do meu futuro é com mais segurança e educação e mais lazer para a população. E é isso. Você também pode mandar seu vídeo aí de casa. E nesse WhatsApp que aparece na sua tela, é o mesmo WhatsApp que você pode mandar a sua foto para a gente. Eu já tenho telespectadores. A Flavinha está dizendo aqui para mim que já tem telespectador. Bota na tela aí para mim, produção. O Ícaro do Mauazinho, que lindo. Um beijo para você. Fred e o Bernardo, todo dia eles estão com a gente, esse pai e filho aí. Quero conhecer vocês, hein? Um beijo para vocês lá em Petrópolis. Nonato do Japim, que sorrisão, hein, Nonato? Bom dia, obrigada pela companhia. A Isabelle do Mauazinho também está todo dia com a gente, viu, Flavinha? Um beijo para você, princesa. Olha os três Elves. Eu ezequiel, Nathanael e o Samuel, não é isso? Eu já até decorei o nome deles. Um beijo, coraçãozinho para vocês. Quem é? Quem é? O Márcio da Cidade Nova. Obrigada, gostei da foto, viu, Márcio? Lá na Zona Norte de Manaus, você também pode mandar sua foto no 99327-6649, que até o final do programa eu quero te conhecer, quero mostrar aqui no 6 Horas Notícias quem é que está ligadinho com a gente, tomando esse café da manhã gostoso nessa quinta-feira. E a seguir, beneficiários do programa Bolsa Família vão receber 13º salário este ano. Agora são 6 horas e 26 minutos, a gente volta já. Legenda Adriana Zanotto